Bom dia, pessoal! Vimos aqui para uma olhada mais uma vez no verdedor e dá para perceber que já aumentou mais a água. Porque a queda da água está mais forte. Dá mais ou menos uma aproximada para verem. O nível ali, olha, mais ou menos 40 centímetros de água recente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. Está um dia bem acelerado Veja aí o clima Tchau